Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Ônibus da cantora Juliana Bond é alvejado com disparos de armas de fogo E quase que o pior aconteceu Também vou mostrar pra vocês que o cantor Zé Malhada Pela primeira vez falou o quanto que ele ganhou pela música Acertei meu WhatsApp ou Meia Noite Música é essa que fez um grande sucesso na voz de Tarsísio do Acordeon Um valor surpreendente, diga-se de passagem Também vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina Mas nesse vídeo ao conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com certeza você já ouviu a música Meia Noite Ou CT meu WhatsApp como algumas pessoas conhecem Essa música que fez um grande sucesso na pandemia na voz de Tarsísio do Acordeon E o compositor dela é Zé Malhada Essa música também teve outras regravações Como por exemplo a voz de Eudão Também a cantora Japinha Conde regravou Zé Vaqueiro, Os Barões da Pisadinha Entre diversos outros cantores E recentemente Zé Malhada deu entrevista ao IELCast Podcast aqui no Youtube E acabou falando o quanto que ele recebeu por essa música Onde segundo mesmo chegou a cerca de 600 mil reais Mas uma coisa é bom a gente deixar bem claro Que a música ainda não parou de rodar Zé Malhada, eu acredito que supostamente ele vai ganhar aí pela vida toda por essa música Só que aí o que que acontece Eu liberei a música pra ele E o pessoal da A3 não queria Queria que eu derrubasse Quando ele começou a crescer né E eles iam com a música Porque a música é um monte de história, todo mundo quer Aí esse cara queria a música Eu falei não, eu já liberei pra ele Não vou derrubar não Vou ser homem ou vou segurar? Vou segurar Arrumei um pepino grande E aí E o que que aconteceu? Ele deve ter te ajudado pra caramba depois né Eu tava assistindo Então ele gravou comigo um clipe A gente lançou no canal da sua música lá E lançou meu CD Só que assim, direitos autorais já tinha direito mesmo Já se fosse com ele ou com outra pessoa já era meu direito Essa música te rendeu o que? Em dinheiro Rapaz, é Vou até pedir pro Júnior fazer o levantamento Lá da Som Livre E da Só o tempo Mas eu acredito que em torno aí dos 600 mil 600 mil É muito pouco perto do que ela foi executada né Pois é rapaziada Como vocês viram aí Zé Malhada falando que ganhou cerca de 600 mil reais Pela música Aceitei meu WhatsApp Música essa que fez um grande sucesso Na voz de Taciso do Acordeon Rapaziada, esse meu dia notícia envolvendo o Japinha Conde Eu gostaria de deixar aqui uma super novidade pra vocês O que acontece? Muitas pessoas iam pedindo pra mim fazer uma ação Uma ação é meio que uma rifa digital Porém, essa ação que eu estou fazendo Ela vai concorrer pela Loteria Federal Então é 100% seguro O valor é 50 centavos do bilhete E você pode ganhar até 5 mil reais Isso mesmo Com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais É muito simples Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você clicar e comprar quantos bilhetes você quiser E é totalmente seguro Se você tiver com alguma dúvida É só chamar no suporte que tem lá na rifa Mas acho que não vai ter dúvida Você pode pagar via Pix Então boa sorte A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a cantora Juliana Bond O que acontece rapaziada A cantora usou seus stories lá no Instagram Pra fazer um desabafo Onde ela passou pelo momento pra lá de assustador Segundo Juliana Ela estava no ônibus juntamente com sua equipe Quando de repente sofreu uma tentativa de assalto Onde o meliante ali acabou que disparou Um disparo de arma de fogo Que pegou no parabriso do carro Se é verdade ou não Ninguém sabe Mas o que Juliana Bond fez Esse desabafo fez Mas dá pra perceber nitidamente que é verdade Por que eu tô falando que é verdade ou não? Porque algumas pessoas começaram A comentar lá no meu Insta Que poderia ali Ser um suposto marketing de Juliana Bond Pois é rapaziada Como vocês viram aí Juliana Bond Desabafando sobre essa situação Que aconteceu com ela E você? O que é que realmente acha aí De isso que aconteceu com Juliana Bond? Mas se for verdade ou não É muito complicado Essa situação E baita assustador né velho A outra notícia também Que eu vou mostrar aqui pra vocês É meio que engraçado Mas ao mesmo tempo preocupante Envolvendo a cantora Ana Castela Ana Castela que se tornou aí Um grande sucesso nacional Diga-se de passagem O que acontece rapaziada A cantora acabou Que estava ali em cima do palco Que ela sentou ali na beira do palco Porém foi lá e tomou um choque Veja o que momento Pois é rapaziada Como vocês viram Foi isso aí que aconteceu Com Ana Castela E só pra lembrar pra vocês Que eu vou deixar o link Da rifa digital aqui Pra você ir lá E comprar um bilhete Por apenas 50 centavos E onde você vai concorrer A 5 mil reais Boa sorte Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você assiste até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E aí Obrigado